E neste vídeo eu vou trazer para vocês, a gente vai trabalhar as expressões numéricas, pessoal, com os números inteiros, tá? É um assunto que requer cuidado, muita gente escorrega em algumas questões por não conhecer ou por não se ligar em alguma regrinha que apareceu na expressão que está trabalhando, tá bom? Então, é um assunto muito importante, a gente ainda vai trabalhar as expressões com números racionais, mas vocês podem ficar despreocupados que a regra ou as regras são as mesmas, tá ok? Então, as regras que a gente aprende aqui, nós vamos utilizar em qualquer expressão numérica, independente do número que aparecer, pode ser um número real, pode ser um número racional, irracional, enfim. A regra que a gente aprende aqui, pessoal, vai servir para qualquer tipo de expressão envolvendo números, tá ok? A gente vai ver também que as expressões envolvendo letras, ou seja, as expressões algébricas, também obedecem as mesmas regras que vamos aprender nesta aula aqui. Olha só que interessante, então essa aula, ela tem uma importância nos seus estudos, tá ok? Antes, eu peço para você se inscrever no canal, ativar o sino aí para receber as notificações por e-mail, e também curtir o vídeo, pois isso ajuda e muito o nosso projeto, tá bom, pessoal? Então, vem aqui comigo, que a gente vai aprender algumas regrinhas das expressões numéricas. Vem cá, pessoal, olha só. Bom, aqui estamos, pessoal, olha só. A gente vai aprender, tá? A gente precisa ter cuidado nessa parte aqui. As expressões numéricas, nas expressões numéricas, podem aparecer diversas operações, como adição e subtração, também a multiplicação e a divisão, né? E outros símbolos, como os parênteses, cochetes e chaves. Então, você vai ver que esses símbolos, os últimos que eu falei, parênteses, cochetes e chaves, eles apenas nos dizem o seguinte, ó, resolve isso aqui primeiro, tá? Ou seja, ele tenta antecipar as regras. Ele diz assim, ó, ó, eu estou forçando você a fazer isso aqui primeiro. Faça isso aqui primeiro e deixe a regra um pouco de lado. É isso que os parênteses, cochetes e chaves nos dizem, tá? Eles apenas passam essa informação pra gente, ó, resolve isso aqui primeiro, apenas isso. Então, por isso que é importante a gente primeiro entender, tá? A regrinha nas operações. Ou seja, na adição e a subtração, quem que eu faço primeiro? Multiplicação e divisão, quem que eu faço primeiro? E quando a gente compara essas operações, quem é o passo a passo? Onde a gente começa? Pessoal, vocês vão ver que a multiplicação e a divisão, quando tem as quatro operações, que eu coloquei na primeira tela aqui, adição, subtração, multiplicação e divisão. Na multiplicação e na divisão, vocês precisam resolver primeiro essas operações. Então, eu vou até colocar aqui, ó, primeiramente você vai para a multiplicação e a divisão. Isso aqui é muito importante, tá ok? Então, primeiramente você vai resolver essas operações. Qual é a sequência, professor? Multiplicação e divisão? Então, tanto faz, melhor, melhor, e isso aí tem que tomar bastante cuidado também, tá? Sempre, se aparecer uma sequência de divisões e multiplicações, uma sequência, ou seja, uma operação atrás da outra, faça na sequência da esquerda para a direita. No nosso exemplo aqui, ó, menos 18 dividido por 6, é a primeira operação que você vai fazer antes da multiplicação com 3, tá ok? Então, isso aí é muito importante. Às vezes, o pessoal acha que muitas contas, né, o resultado é o mesmo, na ordem, independente da ordem que a gente faça. Porém, em outras operações, não. Então, a gente segue a regra fazendo da esquerda para a direita, ou seja, na ordem que aparece a operação. Tudo bem, pessoal? Da mesma forma, para você já ficar maceteado com isso, na adição e subtração também, tente fazer da esquerda para a direita para que não haja, para que você não esqueça dessa regrinha. Tudo bem? Então, assim, ó, multiplicação e divisão primeiro, adição e subtração, aí já é a última prioridade. Você faz por último. Porém, ainda tem a potenciação e radiciação que a gente vai ver aqui na próxima tela, tá ok, pessoal? Que, aí sim, ela se sobrepõe a essas quatro operações que a gente vai ver aqui na nossa primeira tela. Então, ainda passo a passo com vocês para que a gente entenda bem o... melhor, as regras que a gente precisa aplicar, tá ok? Que a gente precisa aqui aplicar nas expressões numéricas. Tudo bem, pessoal? Então, deixa eu aumentar a nossa tela aqui para a gente entender bem o passo a passo. Então, olha só. Primeiro, a gente resolve a multiplicação e a divisão e depois, pessoal, a gente vai para adição e subtração, tá? Isso se não aparecer potenciação e radiciação, nem os parênteses e cochetes que a gente vai ver na próxima tela. Não se preocupe com isso, tá? Como é que a gente resolve a expressão desse tipo aqui, pessoal? Vamos lá. Olha só, como eu falei para vocês, aqui a gente só tem adição e subtração. Não tem nenhuma multiplicação e nenhuma divisão. Então, o que é que eu faço? Então, eu vou da esquerda para a direita realizando todas as operações. Observe que menos 3 mais 1, tá? Menos 3 mais 1, eu tenho uma dívida de 3 e pago 1. Aqui no final, a gente vai ficar com uma dívida de 2. Pessoal, menos 2, menos 4, menos 1, mais 7. Observe o que eu estou fazendo da esquerda para a direita. Menos 2 com menos 4, a gente sabe que é menos 6. Tem uma dívida de 2 junto com uma dívida de 4. Então, uma dívida de 6. Isso a gente viu nas aulas, pessoal, de adição e subtração com números inteiros. Então, aqui, mais 4. Da mesma forma, da esquerda para a direita, menos 6, menos 1, ficaria com menos 7. Menos 7 mais 4, ficaríamos aqui com menos 3. Tenho uma dívida de 3, pago 4. Então, no final, tenho uma dívida de 3. Show de bola, pessoal. Beleza. Vamos aqui para a letra B. Observe que a gente tem uma divisão, uma multiplicação e uma divisão novamente. Pessoal, olha só. Vai acontecer de ter expressões numéricas desenvolvendo todas as operações. Aí, a gente aplica a regra. Por exemplo, aqui, a gente tem multiplicação, adição, subtração, divisão. Então, a gente primeiro faz a multiplicação e a divisão primeiro. As divisões. As multiplicações aqui e as divisões. Depois, a gente passa para adição e subtração. Porém, quando acontece algo desse tipo, pessoal, onde a gente tem aqui uma sequência de divisão, multiplicação e divisão, vamos seguir a ordem da esquerda para a direita. Lembre disso que você nunca vai errar. Então, seguindo essa lógica, olha só. Temos aqui primeiro, menos 18 dividido por 6. A gente viu que na divisão envolvendo números inteiros, olhamos apenas para os números. 18 dividido por 6 é 3 e depois a gente faz o jogo de sinal. Menos com mais é menos. Então, vamos colocar aqui o sinal de menos. Então, aqui, menos 3 vezes menos 3, continuando aqui, dividido por menos 3. Bom, seguindo da esquerda para a direita, mesma coisa, pessoal. Temos aqui agora um produto entre menos 3 e o 3 positivo. Menos com mais é menos. 3 vezes 3 é 9. Menos 9 dividido por menos 3, também temos uma divisão. Olhamos apenas para os números. 9 dividido por 3 é 3 e depois a gente faz o jogo de sinal. Ou antes faz o jogo de sinal, mas olhando para esse detalhe, tá? Menos com menos é igual, aqui o sinal é o sinal de mais. Ou seja, o resultado final é 3 positivo, tá? Existe uma forma também interessante de enxergar essa operação, que é o seguinte, pessoal. A gente utiliza, a gente sabe que uma fração é uma divisão, né? Então, a gente coloca o primeiro fator aqui, seria quem é ali, ó, menos 18. E depois, pessoal, a gente pode aqui, ó, multiplicar todo mundo que esteja multiplicando aqui. Ou seja, que a esquerda tem um sinal de multiplicação. Então, o único número aqui que a esquerda dele tem um sinal de multiplicação é o 3. Então, vamos colocar aqui, ó, multiplicado por 3. E dividimos por todo mundo que a esquerda tem um sinal de divisão. Então, olha só, o 6 tem um sinal de divisão, tá? E, claro, tanto em cima quanto embaixo, a gente multiplica todos esses números. E o menos 3 também temos uma divisão à esquerda dele. Então, aqui, ó, multiplicando menos 18 por 3, isso aqui vai ser igual, pessoal, a menos 54. E menos 54 dividido por menos 18, porque 6 vezes menos 3 é menos 18. Se a gente realizar essa divisão aqui, ó, menos 54 dividido por menos 18, isso aqui, menos com menos é mais, certo? Menos com menos é mais. E 54 dividido por 3 por 18 é igual a 3. Ou seja, o mesmo resultado que encontramos aqui, tá? Então, essa forma aqui também é interessante de se enxergar. Ah, pois vai saber se um dia aparece uma expressão dessa aqui e facilite a nossa vida se dispusermos essas operações dessa maneira aqui, né? Pode ser que aconteça. Isso é interessante a gente enxergar também. Tá ok, pessoal? Aqui, ó, já temos outra situação. Olha só, a gente tem uma adição e também uma multiplicação entre dois números. Qual a regra que a gente aplica, pessoal? A regra que a gente acabou de aprender. Primeiro, multiplicação e divisão, tá ok? A multiplicação e divisão, ela não tem uma prioridade. A gente vai sempre da esquerda para a direita e depois a gente passa para adição e subtração. Então, vamos lá aqui, ó, multiplicar primeiro. É isso que a gente precisa saber. Agora, a gente não vai da esquerda para a direita. Vamos multiplicar primeiro. Então, vai ficar, ó, 8, 4 vezes 3 é 12. E qual o sinal aqui? Mais com menos é menos. E 8 menos 12, estou devendo 12 e tenho um saldo positivo de 8. Isso aqui nos dá menos 4 como resultado. Olha só que legal, pessoal. E aqui, ó, o que a gente faz? Agora tem adições, subtrações, divisões e multiplicações. Pessoal, vamos lá. Seguindo da esquerda para a direita, vamos para as multiplicações e divisões primeiro. Então, eu vou multiplicar o 3 por 2, tá ok? Isso aqui, a gente sabe, para facilitar a nossa vida, né, para adiantar, é igual a 6. 6 mais 4 vezes 3. Então, também eu vou partir para a multiplicação. 4 vezes 3 é 12. Então, ó, continuando, a gente tem uma subtração. Aqui temos outra multiplicação. E isso aqui vai dar 6. E 6 vezes 1 é 6. Então, podemos já deixar o 6 aqui. E aqui, pessoal, 10 dividido por 2 é igual a 5. Então, reescrevendo todos esses números aqui, ficaríamos com 6 mais 12 menos 6 mais 5. Olha só que maravilha. Então, pessoal, agora, a esquerda para a direita, já que a gente tem adições aqui, né, e subtrações. Adições não existem. Então, adições e subtração. Aqui uma subtração. Então, 6 mais 12 é igual a 18. 18 menos 6 mais 5 vai ficar como? 18 menos 6 é igual a 12. 12 mais 5 é igual a 17 positivo. Olha só que maravilha, né, pessoal? Então, a gente passa aqui a entender bem, tá, as regras envolvendo adição e subtração e multiplicação e divisão. Vamos fazer mais uma continha um pouco mais elaborada envolvendo essas operações. Olha só, pessoal. Deixa eu passar aqui para a próxima tela. Vamos lá, pessoal. Mais uma questãozinha aqui envolvendo as 4 operações e que aborda aqui todas elas. Olha só, pessoal. Quando a gente tem multiplicação, divisão, adição e subtração na mesma expressão, o que a gente faz? A gente não segue na sequência. A gente primeiro vai olhar, separar aqui as multiplicações e divisões primeiro. Foi o que a gente falou, né? Então, aqui eu tenho uma divisão e aqui também, ó, em sequência, multiplicação e multiplicação. A adição aqui eu deixo de lado. Temos aqui também, ó, menos 15 dividido por menos 5 que está multiplicado por menos 3. Então, a gente vai resolver essas operações primeiro, pessoal. Vamos lá, ó. Menos 3 vezes 12, a gente sabe que isso aqui é menos 36, certo? Multiplicamos e depois fazemos de outro sinal. Menos com mais é menos. Então, a gente tem aqui, ó, menos 36. Aí, eu vou adicionar a 5. E aqui, claro, agora a gente vai resolver. Vamos lá, ó. Menos 2 dividido por menos 2, é isso que está acontecendo aqui. Quando eu tenho uma divisão, o que eu faço primeiro, pessoal? Número com número. 2 dividido por 2 é 1. E agora o sinal deles. Menos com menos é mais. Então, 1 ficou positivo. Mais 1 vezes 3 positivo, o resultado vai ser mais 3. E mais 3 vezes menos 1, 3 vezes 1 é 3, não é isso? E mais com menos é menos. Olha só que legal. Então, a gente já tirou toda essa expressão e transformou em menos 3. Pessoal, aqui, ó, temos uma adição novamente. Então, eu vou deixar esse sinal aqui. 15 dividido por 5, a gente sabe que é 3. Como eu tenho uma divisão, faço o jogo de sinal. Menos com menos é mais. Mais 3 vezes menos 3. Como é que eu resolvo isso aqui, pessoal? Eu primeiro vejo os números. 3 vezes 3 é 9, sem olhar para o sinal. E agora eu faço o jogo de sinal. Mais com menos é menos. Então, eu tenho aqui, ó, mais menos 9. Olha só que maravilha. Agora, como eu tenho só adição e subtração, eu olho da esquerda para a direita. Menos 36 mais 5, a gente sabe que isso aqui é menos 31. Aí fica menos 31, menos 3, mais menos 9. E aí, pessoal, como é que fica isso aqui? Menos 3, menos 31, a gente sabe que é menos 34. Menos 34 mais menos 9, quanto é que dá isso aqui, pessoal? Resolvendo aqui, menos 34 mais 9, isso aqui vai ser igual. Então, eu tenho uma dívida de 34 e a essa dívida eu adicionei uma outra dívida de 9. A gente sabe que esse resultado aqui vai ser igual a uma dívida de 43. Olha só que maravilha, né, pessoal? Então, aqui a gente mostra como pode ser resolvido uma sequência de expressões envolvendo as quatro operações, tá ok? Agora, a gente vai ver aqui, pessoal, a radiciação e a potenciação. E, por fim, a gente vai olhar aqueles símbolos, né, os cochetes, chaves e parênteses. E também resolver algumas questões aí de concursos, tá ok? Então, vem aqui comigo que a gente vai ver mais alguns detalhes envolvendo expressões numéricas. Olha só, vamos lá. Professor, e quando aparece potenciação e radiciação? Não tem problema algum, pessoal. Como é que a gente resolve esse tipo de operação? Da mesma maneira. Só que lembrando que agora quem tem prioridade, tá ok? Quem vai ter prioridade aqui é a potenciação e radiciação. Então, ela vem antes de todas as operações que aprendemos anteriormente. De potenciação e radiciação, então, a gente resolve primeiro, tá ok? É só se ligar nesse detalhe que você não vai ter problema. Então, aqui, pessoal, a gente tem uma potência aqui, tá? Uma potenciação aqui e uma raiz aqui. Então, como é que a gente faz isso? Vamos resolvê-las primeiro. Então, a gente tem aqui 5 menos 3 vezes... Perceba que a gente tem uma multiplicação aqui, só que a gente precisa resolver primeiro a potência aqui. 2 elevado a 3, a gente sabe que é 8. Mais a raiz de 16 é igual a 4. Olha só que maravilha! Então, agora a gente vai partir para a multiplicação, como aprendemos anteriormente. Como é que fica isso aqui, pessoal? 5. Então, ó, 5 menos 3 vezes 8, a gente sabe que é 24. Mais 4. Então, resolvendo da esquerda para a direita, 5 menos 24, a gente sabe que isso aqui é quanto, pessoal? Isso aqui vai ser igual a menos 19. Menos 19 mais 4, aí sim, tem uma divisão. 19 e um saldo positivo de 4. Menos 19 mais 4 é igual a uma dívida de 15, já que a gente não vai conseguir pagar com 4 reais uma dívida de 19, né? Então, menos 15 é o resultado da minha expressão. Vamos aqui para a letra B. Pessoal, como é que a gente resolve aqui? Mesma forma, vamos olhar primeiro para a potência, raiz e potência. É ela, ou são elas que a gente precisa resolver primeiro. Menos 3², aqui está um detalhe, por isso coloquei na mesma expressão duas formas diferentes. Olha só. Aqui, pessoal, eu tenho menos 3 elevado ao quadrado, ou seja, o 3 positivo elevado ao quadrado. É meio complicado pensar assim, né? Mas quando eu quero incluir o 3, ou seja, o melhor, né? O sinal negativo na potência, porque a gente sabe que um número, qualquer que seja ele, vou até colocar uma letra aqui, ó. Um número elevado a uma potência. Então, por exemplo, elevado ao quadrado é a mesma coisa que esse número multiplicado por ele mesmo, tá? Ou se tivesse elevado a 3 aqui, ó, x elevado a 3, é esse número multiplicado por ele mesmo 3 vezes, tá? Esse 3 aqui indica apenas a quantidade de parcelas iguais que eu tenho. Não multiplico o x vezes 3, né? A gente confunde muito, pega o x e multiplica por 3, não é isso. E é um detalhe também importante, que quando a gente quer que esse sinal faça parte dos fatores, ou seja, que ele faça parte desses fatores aqui, a gente coloca ele entre parênteses, como está acontecendo aqui. Olha a diferença dessa expressão aqui, pessoal. Olha só, menos 3 ao quadrado é a mesma coisa que menos 3 vezes 3, porque só o 3 eu vou levar ao quadrado, é 3 vezes 3. Aqui é diferente, ó, o menos 2 está elevado ao quadrado, por isso eu coloco entre parênteses o menos, porque aqui vai ficar menos 2 multiplicado por menos 2. E observe que no final, quem vai mudar aí é o sinal da expressão, ó. Aqui vai ficar menos com menos é mais, o resultado é positivo. Aqui vai ficar negativo, porque 3 vezes 3 é 9, e 9 com menos aqui fora vai ficar menos 9, tá? Então, essa é a pegadinha das expressões quando aparece esse tipo de expressão aqui, tá ok? Então, fique ligado nesse detalhe e, claro, que a partir de agora você não vai cair mais nisso. Então, se eu quero incluir o sinal na potência, tá? Na expressão, aí eu coloco ele entre parênteses junto com o número, tá ok, pessoal? Então, aqui, ó, menos 3 ao quadrado, a gente já viu ali que é menos 9. Dividido aqui por quem? Raiz cúbica de menos 27, aí você vai dizer, professor, eu aprendi que não tem raiz de número negativo. Não tem raiz de índice par de número negativo. Agora, quando o índice é ímpar, por exemplo, a gente tem a raiz cúbica aqui, ou seja, o número 3 é ímpar, aí sim eu posso ter o radicando aqui negativo, tá? Então, ó, qual é o número que elevado a 3 vai ser igual a menos 27? A gente sabe que esse número é igual a menos 3, né? Porque se você pegar aí, ó, o menos 3 e elevar a 3, vai ser igual a menos 3 multiplicado por menos 3 multiplicado por menos 3. Observe que menos 3 vezes menos 3 é 9 positivo, 9 positivo vezes menos 3 dá menos 27. Então, aqui, pessoal, vai ser o quê? Menos 3. Eu vou colocar entre parênteses aqui para separar do sinal de divisão. E aqui a gente tem uma multiplicação por 2, mais menos 2 ao quadrado. A gente sabe aqui que quando o índice é par, o resultado vai ser positivo. 2 elevado a 4 vai ser 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 2 é 16, pessoal. Isso está acontecendo aqui, tá? Vou até colocar essa expressão aqui, ó. Menos 2 elevado a 4 é igual, então, já um bisu para a gente saber. Quando o índice é par aqui, independente do sinal do número aqui dentro, o resultado sempre vai ser positivo. Por quê? Porque quando a gente fazer o jogo de sinal, que vai ser menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Quando o sinal, quando você fizer o jogo de sinal aqui, ó, menos com menos é mais, mais com menos é menos, menos com menos é mais. Ou seja, sempre vai sair positivo quando o índice é par. Quando o índice é ímpar, aí o sinal permanece do número que está aqui dentro, tá ok? Sempre que o índice for ímpar, o resultado da nossa expressão vai levar o sinal da base aqui, tá? E quando o sinal aqui, ou melhor, a potência, o expoente é par, o resultado sempre vai ser positivo. Isso é legal, né? De enxergar para facilitar a nossa vida. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 2 é 16 positivo. Então, eu tenho mais, mais 16. E agora, pessoal, menos 9 dividido por menos 3, menos 9 dividido por menos 3. Vou apagar aqui para facilitar, para não poluir muito a nossa tela. Então, eu vou colocar aqui, ó, quanto é que dá esse resultado? Menos 9 dividido por menos 3, menos com menos é mais, 9 dividido por 3. Perceba que agora a gente não tem mais raiz e potência. Então, a gente segue a sequência como está aqui, tá? Da esquerda para a direita. Menos 9 dividido por menos 3 vai ser mais 3, porque 9 dividido por 3 é 3, vezes 2, tá? E aqui, ó, mais, mais 16. Então, vamos fazer aqui primeiro a multiplicação. 3 vezes 2, pessoal, é mais 6. E aqui, ó, mais, mais 16. Então, eu tenho 16 e estou adicionando a 6 positivo. Eu tenho 6 positivo e estou adicionando 16 positivo. Isso aqui vai ser igual a mais 22. Ou seja, eu tenho no total 22 positivo, tá ok? Aqui, pessoal, letra C, como é que a gente resolve essa continha aqui? Observe que qualquer número elevado a 0 é 1, independente da base, independente da base. Claro, a base não pode ser 0, certo? Porque 0 elevado a 0 não tem muita lógica dentro dos números inteiros. Então, a gente sabe que isso aqui, a base elevada a 0 é igual a 1. Tá ok, pessoal? 1.521 elevado a 0 é igual a 1. Vamos resolver as potências e as raízes primeiro, ó. É 1 mais raiz de 25 é 5. Aqui, ó, tenho menos. Vou deixar aqui. E 13 elevado a 1 é 13. Qualquer número elevado a 1 é a própria base, tá? Então, ó, menos 3 vezes 13, eu tenho o sinal de menos aqui e o sinal de mais aqui, pois o 3 é positivo. 13 é positivo com 3 negativo, fica menos. Então, ó, já fazendo o jogo de sinal, menos com mais é menos. 3 vezes 13, tá? Pois é isso que a gente vai fazer agora. Eu vou até colocar aqui para a gente seguir a sequência, para a gente lembrar que a gente trabalha numa sequência. Agora, a gente não tem mais raiz e nem potência. Então, a gente faz o quê? Vamos para a multiplicação, ó. 1 mais 5, 3 vezes 13, a gente sabe que é 39 negativo, porque menos com mais é menos, né, pessoal? Então, aqui, ó, 1 mais 5, agora da esquerda para a direita, já que tem adição e subtração. 1 mais 5 é 6. 6 menos 39, se eu tenho uma dívida de 39 e um saldo positivo de 6, no final eu continuo ainda com uma dívida. 39 menos 6, a gente sabe que é igual a 33. Então, eu tenho um saldo negativo de 33. Olha só que beleza, né, pessoal? Vamos agora olhar uma expressão um pouco mais elaborada. Vem aqui comigo, pessoal. Pessoal, e qual a importância dessas expressões que vocês estão vendo aí, né? Por isso eu digo um pouco mais elaborada. Olha só, observe esses símbolos aqui. Aqui nós temos os parênteses, né? Os parênteses, os cochetes e as chaves. Pessoal, olha só. Esses símbolos, eles apenas nos indicam que a gente precisa levar a sério o que está dentro deles. Então, independente se aparecer aqui, nesse exemplo aqui, se a gente tiver uma potência, uma raiz, a gente não vai resolver elas primeiro, tá? A gente vai resolver primeiro o que está dentro desses símbolos aqui. No primeiro exemplo, claro, tem os parênteses aqui, tá ok, pessoal? Então, entre eles, ou seja, se uma expressão tiver os três símbolos, eles também têm uma prioridade. Entre eles aqui, no caso, os parênteses seriam a primeira prioridade, os cochetes a segunda e, por último, as chaves, tá ok? Então, a gente primeiro resolve o que está dentro dos parênteses, depois o que está dentro dos cochetes e, por fim, o que está dentro das chaves. É isso, tá? Eles veem apenas, a importância deles é para dizer que, olha, eu quero primeiro que você resolva o que está aqui dentro. Esqueça as prioridades que a gente aprendeu até agora, resolva primeiro o que está aqui dentro. Ou seja, o que está dentro dos parênteses, ou chaves, ou cochetes, tá ok? Se tiver os três, aí você vai ter que seguir a sequência, parênteses, cochetes e chaves por último, tá ok? Vem aqui, vamos dar uma olhadinha, vamos resolver essa sequência aqui, olha só. Então, olha só, pessoal, aqui, essa expressão a gente resolveu anteriormente. Observe que agora tem o 5 menos 3 dentro dos parênteses, tá ok? Então, a gente não vai resolver a potência nem a raiz primeiro. 5 menos 3 é obrigatório a gente resolver. 5 menos 3 a gente sabe que é 2. 2 vezes 2 elevado a 3 mais a raiz de 16. Bom, agora sim a gente pode levar a sério a sequência que a gente viu até agora. Então, aqui a gente tem uma multiplicação, só que eu tenho a potência e uma raiz primeiro. Então, vai ficar 2 vezes 8, pois 2 elevado a 3 é 8, mais 4. Pessoal, resolvendo aqui, 2 vezes 8 é 16. E 16 mais 4, a gente sabe que esse resultado é 20 positivo, não é isso? Então, aqui estaria a nossa resposta. Aqui na letra B, observe também que é uma expressão bem parecida que a gente fez anteriormente. Só que agora a gente tem aqui uma raiz e uma multiplicação dentro dos parênteses. Claro que a gente vai resolver primeiro a raiz. E a gente não vai resolver as potências antes de resolver a multiplicação aqui. A gente precisa primeiro eliminar esses parênteses aqui. Então, copiando o que está aqui, menos 3 ao quadrado, dividido por quem, pessoal? Então, vamos resolver o que está aqui dentro. Raiz cúbica de menos 27, a gente viu no tópico anterior, que é menos 3. Menos 3 vezes 3 positivo, aqui eu tenho a multiplicação, vai ficar menos 9, não é isso? Menos 9 mais, aqui, menos 2 elevado a 4. Agora sim, pessoal, a gente precisa resolver primeiro as potências que aparecem aqui. A gente viu que menos 3 ao quadrado é menos 9, dividido aqui por menos 9, não é isso? Na realidade, menos 3, é menos 3 vezes 3 dá menos 9, está certo? Mas, aqui a gente viu que é igual a 16 positivo, não é isso, pessoal? Então, 16 positivo. Aqui a gente vai resolver agora a divisão primeiro. Primeiro, menos 9 dividido por menos 9, a gente primeiro olha os números, 9 dividido por 9 é 1, e com menos é mais, então, 1 positivo. Isso aqui, 1 adicionado a mais 16. Então, eu tenho 1 positivo. Quando eu somo a esse 1 positivo, um 16 positivo, o resultado final aqui é 17 positivo, não é isso, pessoal? Então, aqui estaria o nosso resultado da nossa alternativa, da nossa letra beta, ok? E como é que a gente resolve essa letra C aqui, pessoal? Observe que agora tem aí, aparecem, todos os símbolos, né? Ou seja, os parênteses, os cochetes e as chaves. Do jeito que está aqui, pessoal, vamos resolver exatamente nesta sequência. Primeiro, vamos resolver o que está dentro dos parênteses. Então, o que está dentro dos parênteses serão resolvidos primeiro, tá ok? Então, aqui a gente tem também, se fecha aqui, esses parênteses aqui eu abri, né? Fechei aqui com menos 3 e a gente precisa fechar aqui também. Eu esqueci de fechar aqui, tá? Então, aqui, vamos lá, vamos resolver o que está dentro dos parênteses primeiro. Então, temos aqui, menos 1, então, menos 1 multiplicado por quem, pessoal? Vamos colocar aqui entre chaves, tá? Agora, o que está dentro dos parênteses, a gente precisa levar a sério o que a gente viu até agora, tá? A prioridade da potenciação, depois multiplicação e divisão, e depois a soma e a subtração. 2 elevado a 2 é 4, então, ficaria 4 menos 1 vezes 3, eu vou colocar aqui 1 vezes 3, mais a raiz de 25, que é igual a 5, não é isso? Então, aqui, a gente teria ainda que resolver algumas continhas dentro dos parênteses, então, vamos guardá-las aqui, tá? Então, aqui, entre as chaves aqui, ou melhor, entre os cochetes, eu tenho aqui menos 4, então, menos 4 menos, olha só, pessoal, menos, aí eu tenho menos aqui de novo e menos 3², a gente viu que isso aqui é igual a mais 9, não é isso? Então, eu tenho mais 9 entre parênteses, então, eu vou guardar essa informação aqui, tá ok, pessoal? Então, vou fechar aqui os meus cochetes, tá? E também as minhas chaves, então, temos aqui menos 2 elevado a 2. Beleza, então, vamos resolver todas essas continhas aqui, dá para resolver rapidamente. Eu tenho que resolver primeiro a multiplicação, 1 vezes 3, menos 1 vezes 3 é menos 3, não é isso? Então, a gente vai ficar aqui com 4, 4 menos 3, mais 5, é tudo que está dentro dos parênteses. 4 menos 3 é 1, 1 mais 5, a gente sabe que esse resultado aqui é igual a 6, então, toda essa expressão aqui é igual a 6, não é isso? Aí, com isso, a gente elimina os parênteses. Então, eu vou ficar aqui com menos 1 vezes, vou abrir minhas chaves aqui, e vai ficar com 6, já que a gente resolveu todo mundo aqui dentro, só com 6. Então, multiplicado aqui com, vamos pegar toda essa expressão aqui agora, menos 4, aqui, pessoal, quando a gente tem o menos fora dos parênteses, é a mesma coisa isso aqui, a gente viu que a gente pode transformar isso aqui em uma soma, em uma adição, então, vai ficar mais e o oposto disso aqui. Ou, então, para ser mais rápido, a gente faz aqui, menos com mais é igual a menos, não é isso? Então, menos com mais é menos, então, vai ficar aqui, o menos, esse menos aqui, com, menos com mais é menos, vou colocar dentro dos parênteses para dizer que é menos 9. Então, aqui, eu tenho um cochete ainda e vou fechar a minha chave. Então, dividido aqui por quem? Menos 2 ao quadrado. Show de bola! Então, continuando aqui, vamos resolver agora o que está dentro dos cochetes, está ok? Então, vai ficar menos 1 multiplicado por 6 vezes, então, eu tenho 6 vezes aqui, posso já resolver, menos com menos é mais, então, vai ficar menos 4 mais 9, que é 5 positivo, não é isso, pessoal? 5 positivo, claro que eu tenho que colocar aqui ainda os cochetes, então, eu vou até apagar aqui, vou colocar aqui os cochetes, está ok? Esses cochetes aqui, eles fazem parte do 5 aqui, não é isso? Então, eu vou colocar aqui o 5, vou fechar as minhas chaves, dividido aqui por menos 2 ao quadrado. Pessoal, agora a gente vai eliminar as chaves, então, vai ficar o quê? Menos 1 multiplicado por 6 vezes 5, eu até poderia eliminar os cochetes aqui, já que eu tenho meus parênteses, 6 vezes 5 positivo, ficaria 30 positivo, não é isso? 30 positivo, dividido, tudo isso aqui dividido por menos 2 ao quadrado. E agora, pessoal, olha só, agora eu vou eliminar aqui a minha potência, então, vai ficar menos 1 vezes mais 30, dividido aqui por quanto? Por 4 positivo, foi isso que a gente viu no tópico anterior. Menos 1 vezes 30, isso aqui a gente sabe que é 30 negativo, então, vai ficar menos 30 mais 4. Pessoal, isso aqui dividido por mais 4. Então, agora aqui eu tenho a divisão, 30 dividido por 4, a gente sabe que essa continha aqui não vai dar um número inteiro, não é isso? Então, eu posso deixar aqui, ó, menos 30 dividido por 4, o resultado vai ficar isso aqui, ó, menos 30 dividido por 4, ou em forma de fração, ou eu posso dividir 30 por 4, só que a gente não está trabalhando ainda com os números racionais, podemos deixar a continha assim, ou com essa divisão. Tá ok, pessoal? Então, vamos agora resolver aqui algumas continhas de vestibular e concurso público, tá ok? Vem aqui comigo. Olha só, vamos lá, uma continha aqui bem interessante. Calculando a expressão, a gente tem uma expressãozinha aqui, e utilizando as operações de potenciação, temos como solução. Então, aqui eu já coloquei o resultado, tá? Se você quiser fazer aí sozinho, o resultado é 547. Vamos ver como a gente chega a 547. Pessoal, a gente tem aqui uma expressão numérica com várias potências, né? E aqui o mais 5. Então, aqui, ó, 8 elevado a 3, a gente sabe que primeiro precisam ser resolvidas as potências, né? Então, 8 vezes 3 é 8. Então, vamos até colocar aqui, ó, é 8 vezes 8 vezes 8. E aqui, ó, 8 vezes 8, 64. E 64 vezes 8, pessoal, isso aqui vai ser igual a 32. 8 vezes 6, 48. 48 com 3 é igual a 51. Então, deu 512 aqui, né? Então, vai ficar, ó, 512 mais menos 5 ao quadrado, a gente sabe que é mais 25, porque o sinal está dentro dos parênteses aqui, certo? Então, mais 4 elevado a 1 é o próprio 4, porque qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. E qualquer número elevado a 0, diferente de 0, a base de seno é diferente de 0, né? 4 elevado a 0 vai ser igual a 1. Esse detalhe é importantíssimo, né? Porque a gente acaba esquecendo desse detalhe. Então, ó, 512. Perceba que agora a gente só tem aqui sinais positivos, então, a gente vai somar todo mundo e o resultado vai continuar sendo positivo. 512 com 25, isso aqui, pessoal, vai dar 537. 537 com aqui vai dar 9 e aqui vai dar 10, não é isso? Então, ó, mais 10. Esse resultado aqui vai ser igual a 547, que é o nosso gabarito, né? 547. Então, uma continha bem tranquila, mas que nem precisou aqui a gente utilizar tantas as nossas regrinhas. Mas, claro, que a gente utilizou, a gente fez primeiro todas as potências e depois a gente resolveu somando os resultados, tá ok? Vamos fazer aqui mais uma questãozinha, pessoal. Bom, pessoal, para finalizar aqui, ó, a questãozinha do fuzileiro naval. Sabendo que x é igual a 10 menos, né? Tem toda a expressão. E y aqui também tem a sua expressão. Qual o valor de x menos y? Então, a gente primeiro precisa calcular o valor de x e colocar aqui e subtrair do valor de y, tá? Lembrando, detalhe muito importante, se y for negativo, eu tenho que colocar aqui o valor entre parênteses, porque isso aqui acaba sendo uma pegadinha para muita gente. O pessoal aqui coloca o valor, o módulo de y e acaba o resultado sendo diferente do real. Então, ó, vamos resolver aqui, ó. É x, vamos resolver x primeiro, pessoal. Como a gente tem aqui uma divisão na expressão, vamos resolver a divisão primeiro. Então, x vai ser igual a 10 menos, então, aqui está a subtração de menos 8 dividido por menos 4. Então, a gente sabe que esse resultado aqui vai ser negativo, então, eu vou colocar os parênteses aqui, abrir, né, com parênteses. E 8 dividido por 4 é igual a 2, fecho o parênteses. Então, isso aqui, ó, vai ficar 10. A gente viu que a gente pode transformar essa subtração numa soma com o simétrico de menos 2. Então, o, né, menos com menos é igual a mais. Vai ficar aqui mais 2, que é igual a 12. Então, o valor de x é 12. Então, a gente já sabe, ó, a gente quer resolver x de menos y. Y, eu já achei que é 12. Falta agora achar o y. Vamos achar o y aqui, pessoal. O y, a gente também tem uma divisão aqui, ó, e uma divisão aqui. Vamos resolver essas divisões primeiro. 25 dividido por menos 25 vai ser negativo, certo? Porque aqui é positivo e aqui é negativo. Mais com menos é menos. 25 dividido por 25 é igual a 1. E aqui, ó, vai ficar menos... Menos 4 dividido por mais 4, menos com mais é menos. Eu vou até colocar menos aqui, ó. 4 dividido por 4 é igual a 1. E esse resultado aqui, pessoal, vai ser igual a menos 2. E olha só a pegadinha, né? Porque a gente sabe que esse sinal aqui é da subtração entre x e y. E o sinal de y, o número y ali, o valor de y, na realidade, é menos 2. Pessoal, 12... Menos com menos aqui é mais... 12 mais 2 é igual a 14 positivo. É por isso que o gabarito é a letra E. Tá bom, pessoal? Então, é isso. Eu achei importante trazer as expressões numéricas com essa complexidade. Eu achei interessante trazer vários detalhes, tá ok? Para que você não se confunda na hora de resolver problemas com expressões numéricas. Tá ok, pessoal? Então, é um assunto importante. Não deixe de lado, tá? Se inscreva no canal, curta o vídeo caso tenham gostado. E não deixe esse assunto de lado, pois ele costuma dar uma rasteira em muita gente na hora que vai resolver algumas expressões. Tá ok? Espero que goste. E espero também vocês na próxima aula. Valeu e um grande abraço. Até mais.